Vamos conhecer nosso membro Herbert Leite Oi gente, hoje nós vamos jogar mais um jogo aqui né Mas antes deixa seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho, também comenta e compartilha Para os seus amigos né Então bora lá Gente, hoje a gente vai estar jogando aqui Toad Soccer League Que gente, é um jogo de futebol né E a gente vai estar jogando aí Umas partidinhas Olha gente, acabou a partida E a gente vai jogar mais uma Agora a gente tem que esperar aqui Começar a partida Começando o próximo jogo Gente Tá começando Eu vou no Eu vou no Liverpool Liverpool Milão? Como assim gente, eu não tô jogando? Não gente, por que que eu não tô jogando? Bora lá Gente, olha Aquele carinha ali Tá bom hein Bora lá Gente Gente, bora lá Ó Aqui ó Olha O time Esse time Dora aqui Tá bom hein Marcou dois Hein Ah lá Gente O pessoal tá bom hein Olha Agora eu só não entendi Por que eu não consegui entrar no jogo Aê Agora sim Agora tem que dar certo Bora Agora a gente consegue Ninguém Aê Agora sim Eu sou do Liverpool Não, eu sou do Milão mesmo né Bora lá Bora lá Não, os caras são muito bons mano Bora lá Chuta aqui Chuta aqui Não 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 Gente, eles são muito bons Ah não Aí não né Não Defende goleiro Defende Defende Bora gente Bora Isso vai Vai, vai, vai Não Aê É gol do Milão É gol do Milão Não Não Não, 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 não Gente Bora Empate Foi empate Bora lá Esperando Por os jogadores Começando o próximo jogo Hein, gente Bora lá É claro que eu quero ser do Dortmund Ah, eu sou do Milão Ah, gente Não, 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 não A bolinha vai voar Eita gente, tá voando Tá voando a bolinha Não Não, 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 não Não, 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 não Não Vai, ô, chutei a bola Vai Vai que a gente tá bom, hein Vai, 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 vai Tu consegue Chuta aqui Ih, menininho Vai, vai, vai Bora lá, hein Bora lá Isto E é gol É gol do Milão Ganhamos Ganhamos Uhul Abriu-me Bora lá, gente Pra mais um jogo Yes Yes Ah, o som do Milão De novo Ah, é gol de Paris, mano PSG É gol do PSG Isso, isso O Milão vai ganhar O Milão O Milão Não, 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 não Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado Não, eu joguei pro cara Ah, foi o Gu do PSG, não Tô acreditando Não, 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 não Menino, acorda Não, gente Ah, não, o PSG Venceu, gente Não tô acreditando Bora lá, gente Pra mais uma partida Agora eu não quero ser do Milão Liverpool, Liverpool Paris, Paris, não Eu quero Paris Agora eu não fui Ah, não entendi nada Agora eu não fui Eita, gente Eita, gente Ó, é a semifinal, hein Paris, o pessoal do Paris Tá bom, hein Tá bom, pessoal do Paris Isso, hein Vai, vai, vai Vai, vai Não Bora pular com a mamãe Gente, olha o que eu consegui fazer Consegui ver o jogo daqui de cima Que legal Que legal É PSG vence Paris Paris venceu Agora eu acho que vai ser Paris vs Bayern Eu tenho que ir, né Não fui Ah, é porque eu sou do time do Milão Entendi E a gente já foi eliminado Entendi Olha o tanto de camisas que tem, gente E a gente E aí 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 Bora ver quem vai ganhar Nossa, vai ser o Juventus Não tô acreditando Eu achava que era o PSG Vai PSG, vai Vai Eita Quem ganhou foi o Juventus É o Juventus Juventus, Juventus Eu quero ser do Juventus Mas então, gente O vídeo vai ficando por aqui Então, se inscreve no canal Ativa o sininho Também comenta E compartilha Para os seus amigos Então Tchau Tchau Vamos conhecer Nosso membro Herbert Leite Murilong Murilong